Hoje nós estamos num cardápio super especial, que é o frango xadrez. Tem pernil de porco refogadinho, temos uma salada de cenoura, beterraba, farofa, alface. Como você pode ver, é um cardápio bem diversificado, bem variado. Vamos falar um pouquinho sobre a questão nutricional, sobre a questão da saúde. Muito se fala sobre fritura. Como que é um pouquinho isso na cozinha aqui do restaurante popular? Olha, aqui nós procuramos sempre manter um cardápio bem balanceado. A gente procura evitar frituras, a gente procura sempre verduras frescas, verduras e legumes da época. Que além de tudo, pelo preço também, que é muito mais em conta e muito mais saudável. E também o nosso público aqui, Jerônimo, sempre é um pessoal já um pouco mais de idade. Então a gente procura balancear o sal também. A gente deixa como opção, opcional, a pessoa pode retemperar no prato. Mas com bastante tempero, bastante alho, temperinho é caseiro, tudo feito no dia. Então é bem fresquinho. A pessoa pode pensar, mas não tem fritura. Mas o cardápio, ele é um cardápio muito sofisticado, né? Pelo valor que é. Então, aqui a gente tenta driblar. Pelo preço que a gente vem trabalhando, a gente procura fazer bastante filezinho de frango grelhado. O frango xadrez, o pernil, uma carne moída com legumes, né? Então, bastante variadinho. Vamos falar um pouquinho do público, né? Muitas pessoas pensam, ah, eu não vou lá porque é um público mais para atender a baixa renda. A porta é aberta para qualquer pessoa que queira se alimentar bem. Sim, o projeto foi elaborado pelo nosso prefeito, hoje prefeito, o senhor José Fernandes. É o designado como Assis Sem Fome. Porém, é para todos os públicos, não somente para pessoas de vulnerabilidade. Então, qualquer pessoa que queira vir fazer uma refeição com preço acessível, de boa qualidade, nós estamos abertos para qualquer público, qualquer pessoa. Qual que é o horário de atendimento? Abre que horas? Nosso horário é das 11h às 1h30. Porém, às vezes, a gente estica um pouquinho, porque eu falo que enquanto tem comida, a gente vai soltando, vai servindo, através de marmitex, ou aqui no próprio salão, o prato pronto, né? Que a pessoa mesmo prepara o seu prato. Então, é bem bacana. Geralmente, o pessoal que trabalha aqui na região, na Redondeza, que está com pressa, não tem muito tempo para fazer alimentação, já passa e pega. É muito rápido, é muito dinâmico, não tem fila. Mesmo quando tem alguma fila, não fica mais do que cinco minutos. É muito rápido. E outro detalhe, Jerônimo, que eu gostaria de salientar, porque às vezes, algumas pessoas que até detêm o conhecimento, estão induzindo o público ao erro. Aqui não é o bom prato, como o de São Paulo, como o de Marília, de Prudente ou Londrina, porque aqui é o restaurante popular, porque não tem subsídio do governo. Portanto, nós mantemos o restaurante popular com recurso próprio, com as vendas das próprias marmitex, dos refrigerantes, dos docinhos que a gente vende. O que tem é um repasse do PAA, que é um outro projeto do nosso prefeito de sucesso, inclusive, que é o programa de aquisição de alimentos, que distribui verduras para várias instituições de Assis. E o restaurante popular foi contemplado com esse repasse. Porém, o PAA, o valor que vem, geralmente não dá para o ano todo. Então, são poucos meses que o restaurante popular é contemplado. O restante do ano é tudo com subsídio próprio. Então, pessoal, não tem recurso do governo federal. Nós mantemos esse preço com recurso próprio. Esse é o recado que eu gostaria de dar para algumas pessoas desavisadas que estão passando falsas informações.